Fala pessoal, eu sou o Max e esse é o nosso canal Mistura Tudo. E hoje eu estou com esse ventilador aqui, que é um ventilador daqueles de base, aqueles ventiladores de coluna da Arno, e ele está apresentando o seguinte problema. Quando eu ligo ele na velocidade mais baixa, ele tende a perder um pouco a força e também tem um roncado aqui, eu vou fazer isso para vocês perceberem. Vou colocar aqui um pouco mais próximo o microfone. Vejam que no início ele tem essa dificuldade de girar e fica com aquele barulho. Isso é um defeito nas buchas e possivelmente também no eixo, tá pessoal? Isso é claro que é um defeito que ocorre com o desgaste das buchas. O ideal é trocar essas buchas e se o eixo estiver ruim, também trocar o eixo. Mas eu sei que na maioria das vezes você nem encontra técnicos para fazer esse serviço e que garanta o serviço, tá? E é por isso que eu vou ensinar você a fazer um paliativo. Vou ensinar você a resolver esse problema provisoriamente. Se você ficar fazendo isso pelo menos de mês em mês, você não vai ter esse tipo de problema com buchas e eixo, com o desgaste. É colocar óleo da forma correta. Então nós vamos desmontar aqui essa parte da frente. Esse é um arno, ele já oferece um pouco mais de dificuldade. Na hora de você fazer a desmontagem, né? Que ele tem uma polca aqui. Mas você pode pegar uma chavezinha 10, ou melhor, uma chave 8, que é a chavezinha dessa polca, ou um alicate e prender aqui a polca. Aqui a gente chama de polca, tá, pessoal? Alguns lugares é polca, outro é polca. Eu já falo assim porque tem uns que gostam de falar demais aí. Mas como é que a gente vai desmontar essa parte? O ventilador gira pra lá, certo? Pra desmontar, você vai fazer no sentido contrário pra onde ele gira. Você vai girar ele ao contrário aqui, ó, com a polca presa. Aqui eu já consegui retirar, tá? Consegui retirar essa polca. Vou deixar ela aqui e vou puxar essa hélice. E aí ela já vai soltar. Tá caindo tudo, mas o nosso objetivo aqui é liberar esse eixo, tá? Eu vou aproximar um pouco aqui pra vocês verem. O nosso objetivo aqui é liberar esse eixo pra que a gente tenha acesso ali, ó. Vou colocar óleo bem ali naquele ponto, tá, pessoal? E ele vai lubrificar a bucha. Vou girar um pouco aqui pra que esse óleo acabe descendo pra lá. Ele tem um problema de bucha. Então isso acontece que as buchas ficam secas, né? As buchas trabalham secas. Beleza. Fizemos isso aqui na parte da frente. É necessário que a gente faça também na parte de trás. Que a gente tenha acesso aqui a essa parte, essa ponta traseira do eixo. Eu vou retirar esse pino. Eu já tenho vídeos aí ensinando a retirar esse pino da forma correta. Não é só puxar. Tem um jeitinho. Então, procura aí no meu canal ou no TikTok, no Quai, que a gente tem esse vídeo mostrando como retirar essa peça sem quebrar. Porque a maioria das vezes as pessoas quebram ela na hora de retirar. Nós retiramos aqui o copo traseiro, né? Essa parte que protege. E aí nós vamos precisar retirar pelo menos a tampa dessa caixinha aqui. Para fazer isso sem perder as molas e algumas esferas que tem aqui dentro, nós precisamos nos certificar que essa pecinha está para baixo. Estando para baixo, a gente pode tirar esses parafusos que prendem essa caixinha. E a gente vai retirar aqui. Quando a gente retira essa parte, nós vamos ter acesso também à ponta traseira do eixo. Vejam lá. Aqui, ó. Aqui é a ponta traseira do eixo. Aqui também tem uma bucha. E aí nós vamos fazer o seguinte. Vamos colocar óleo lá naquele eixo também. Mas eu vou inclinar ele um pouco aqui para que esse óleo desça para lá. Vou colocar esse óleo. Vou inclinar um pouco para que esse óleo infiltre lá na bucha, que é o nosso objetivo, né? Colocar óleo na bucha, tá? Vou até ligar aqui, ó. Para que esse óleo infiltre aí com mais facilidade, tá? Não sai desse vídeo. Eu quero que você permaneça até para você ver se deu resultado ou não, tá, pessoal? Agora nós vamos fazer aqui a montagem dessa caixinha novamente. E aí eu vou colocar a hélice para que você possa ver que resolveu pelo menos por alguns dias. Mas o correto é fazer a substituição das buchas ou do próprio eixo se for necessário, tá? Em alguns casos é necessário também trocar o eixo. Vamos aqui para a montagem da hélice. A hélice do armo tem essas fendasinhas aqui, tá? E é exatamente a mesma coisa que na ponta do eixo. Então você tem que guiar essa fenda aqui da hélice bem centralizada com as que estão lá no eixo, na ponta do eixo. Então eu vou colocar aqui essas pecinhas que são para fortalecer aqui a base da hélice, né? Porque se for só o plástico, ele vai romper o plástico, porque é ferro com plástico. Então tem essas duas ou essas três pecinhas de ferro para ajudar a fortalecer aqui. Agora eu já vou no sentido horário, tá? Sentido que vai girar mesmo. Eu prendo a porca novamente. Vou colocar também a grade. Está um pouco suja em outra ocasião. Eu vou retirar para limpar essa grade. Lava com sabão e água, tá pessoal? E agora nós vamos testar aqui se deu resultado ou não. Vou colocar também na primeira velocidade, ó. Vejam que já não tem mais aquele roncado, tá? Está na primeira, está na mais fraca. Eu vou colocar na segunda, não tem. Na terceira, não tem. Tá, ó. Vou desligar. Vamos fazer novamente esse teste, tá pessoal? Para que vocês vejam aí que paliativamente funciona. Você vai lubrificar e vai funcionar. Vai parar com aquele probleminha que estava tendo lá. Se você fizesse isso pelo menos de três em três meses, seu ventilador nunca iria dar defeito, tá pessoal? Porque o que causa o defeito de bucha, eixo, é justamente a falta do óleo. E você pode procurar aqui no nosso canal. Eu vou deixar aqui abaixo na descrição também um vídeo de qual óleo você deve usar. E também que já é um outro vídeo que a gente tem, tanto no Quai, como no TikTok, ensinando essa parte aqui. Mas esse é especialmente para você que está aqui nessa plataforma, beleza? Um forte abraço. Espero que você tenha gostado. E também vou deixar aqui abaixo, na descrição, o link do nosso curso completo de conserto e manutenção de ventiladores. Os cursos do Mistura Tudo estão aí para ajudar você no dia a dia. Forte abraço e até o próximo vídeo.